Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, na sua intervenção e aliás nas intervenções que ouvimos aqui por parte do PSD e do CDS, não ouvimos uma única referência àqueles que são os problemas que são identificados pelos utentes, pelos profissionais e pelos serviços do Serviço Nacional de Saúde. Conseguiu passar completamente ao lado daquilo que aflige diariamente milhares e milhares de utentes, milhares e milhares de profissionais que se sentem desvalorizados e desprezados por este Governo. Aliás, as declarações até do Sr. Secretário do Estado Leal da Costa, a propósito de uma reportagem, demonstram exatamente isso, o total desprezo deste Governo pelas dificuldades que os utentes sentem no acesso aos cuidados de saúde e pelo desprezo deste Governo pelas condições de trabalho dos profissionais de saúde deste Ministério. Sr. Ministro, eu gostaria também de começar por abordar uma questão. Foi hoje anunciado, já houve aqui essa referência, que a vacina atipneumocócica seria introduzida no Plano Nacional de Vacinação. Esperávamos, Sr. Ministro, que fosse para todos. De manhã era a partir das crianças que nascessem, a partir de 1 de junho. Agora, ao início da tarde, já era a partir de 1 de janeiro. Bom, esperemos que até ao final da semana e da próxima possa já englobar todas, porque a verdade é que não se compreende, Sr. Ministro. Continua a haver uma discriminação entre as crianças no nosso país. Porque é que as crianças em 2015 têm direito e as 2014 não têm? Ou as 2013? Ó, Sr. Ministro, o direito à saúde não é para todos. Era importante que o Sr. Ministro fizesse aqui uma referência. Então, de facto, estamos a criar uma discriminação entre aqueles que nascem em 1 de janeiro de 2015 e os que nasceram em 31 de dezembro de 2014 já não têm direito. E não venha com a compartilhação dos 15%, porque a compartilhação dos 15% nos 30 euros, nos 300 euros que a Sra. Deputada aqui referiu, é somente 45 euros. Segunda questão, Sr. Ministro. Anunciou em março na Comissão de Saúde que iria contratar médicos de família para mais 500 mil utentes até ao final do ano. Dizia até que iriam ser abertos 4 concursos durante o ano de 2015. Pois bem, Sr. Ministro, qual é que é o ponto de situação? E é importante que refira, porque nós vemos este Governo agora aqui um bocadinho à pressa e a correr atrás do prejuízo, porque fez uma promessa que iria atribuir médico de família a todos os utentes, mas está muito longe disso quando a CSS identifica que há 1 milhão e 300 mil portugueses que não têm médico de família. Esta é, de facto, mais uma medida, mais uma consequência da sua política e que mostre o falhanço das opções políticas deste Governo. Terceira questão, Sr. Ministro. Carência de profissionais do Ministério no Serviço Nacional de Saúde. Vai-se agravando esta carência? Continuam as medidas de desvalorização profissional e social? Os concursos que vão sendo abertos são muito insuficientes e não respondem àquelas que são as necessidades. Ano após anos, o Ministério da Saúde tem cada vez menos profissionais e é este Governo, devido às consequências das suas políticas de retirada de direitos que têm empurrado os profissionais para fora do Serviço Nacional de Saúde. Só entre 2010 e 2014 saíram 2.700 médicos, dos quais 1.400 médicos de medicina geral e familiar. Entre 2010 e 2014, mais 3.600 médicos pediram a declaração para poder exercer funções fora do país. Quase cerca de 10 mil enfermeiros fizeram o mesmo. E vem falar em sustentabilidade? Vem falar em combate ao desperdício? Quando é o seu Governo responsável pela saída de milhares e milhares de profissionais do Serviço Nacional de Saúde antecipadamente e por milhares e milhares de profissionais optarem para ir para o privado porque não têm as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Por isso a pergunta que fica, Sr. Ministro, o que é que vai fazer para evitar que os profissionais saiam do Serviço Nacional de Saúde? O que é que vai fazer para garantir condições de trabalho, de carreira, valorização profissional e social, para que os profissionais queiram continuar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde? Vou terminar, Sra. Presidente, para dizer o seguinte. Quando nós falamos em desmantelamento do SNS e este Governo não gosta que façamos esta referência, é porque as suas medidas estão de facto a conduzir a um Serviço Nacional de Saúde com uma descapacidade. Mas posso-lhe dizer o seguinte. Bem recentemente, numa iniciativa, um médico do SNS falava desta forma. Para concluir, Sra. Presidente, este Governo está a desconstruir o Serviço Nacional de Saúde e está a desconstruir porque não valiza profissionais, porque não lhes garanta as condições de trabalho, mas também porque tem vindo a encerrar centenas de serviços no nosso país. Queira concluir. Muito obrigada.